Olá, estou de volta aqui para apresentar as novidades que estarão na iFotofair, a primeira feira de fotografia online do mundo. Então na iFotofair a gente vai ter expositor com soluções de impressão, de iluminação, de compra de câmeras fotográficas e acessórios em geral. Mas uma outra coisa muito importante na área de fotografia é o conhecimento. Então tenho prazer aqui de anunciar para vocês que estará na iFotofair o Instituto Internacional de Fotografia. O Instituto Internacional de Fotografia que hoje é uma das escolas de fotografia mais importantes do país. Deu com sede efetivamente em São Paulo, a escola oferece uma gama enorme de cursos. Deu de longa duração e também cursos específicos. Então se você efetivamente precisa do curso básico de fotografia ou de uma especialização, com certeza deve procurar e conhecer as soluções do Instituto Internacional de Fotografia. Se você quiser acompanhar o IEF, pode acessar lá iif.com.br ou também no Facebook. Procura lá Instituto Internacional de Fotografia e já vai se preparando para aprimorar o seu conhecimento com essa grande escola, com essa grande referência em ensino e fotografia. E aí o IEF estará lá na iFotofair. Lembrando, a iFotofair abre suas portas no dia 23 de junho. E eu e todos nós estaremos lá para conhecer todas essas novidades do mercado fotográfico. Música 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 A CIDADE NO BRASIL